E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trajo com vocês um vídeo explicando sobre o fato do Gosma ter um cérebro Vamos entender isso no vídeo de hoje, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera, o Gosma ele é um alienígena, por ele ter uma forma assim diferente dos demais, bem diferenciada mesmo Rende vários assuntos aqui pro meu canal, já que eu gosto muito de explicar essa parte da biologia alienígena E o Gosma em si já tem dois vídeos que eu fiz só sobre ele, muito legal, se vocês não assistiram eu vou deixar aí no canal Os dois vídeos estão muito interessantes E eu tenho certeza que tem muitas coisas acerca do Gosma que você que tá assistindo esse vídeo não sabe Comenta aí se você sabia, essas confirmações, o Darwin McDuff confirmou várias coisas sobre o Gosma Ele confirmou que ele é um organismo unicelular de 200 libras, confirmado por ele e também por uma merchandising E ele complementou dizendo que ele não é nem líquido nem sólido, mas sim uma suspensão coloidal E a terceira confirmação, que é a que a gente vai falar no vídeo de hoje, que é que ele tem um cérebro que é espalhado por todo o corpo A gente vai entender como é que funciona esse negócio no vídeo de hoje, beleza? E todas essas confirmações são nos fornecidas pela Wiki, a Ben 10 Plant, a Wiki americana de Ben 10 E assim, tá aqui, eu confio muito nessa Wiki, ela tá desde os primórdios de Ben 10, tem muita informação, é muito verídica, beleza? Mas tem umas coisas que ela marca que eu particularmente não concordo, entendeu? Porque é assim mesmo, né? A gente não acerta em todas, mas tem algumas coisas que a gente pode comentar Serão algumas informações que, por exemplo, esse caso aqui não faz sentido a Wiki dizer que a voz do Gosma é projetada pelo projetor de antigravidade Eu sei que se a gente for ver essa cena aqui da primeira aparição do Gosma, da manopla, dá pra pensar nisso Ô Ben, sai de cima da gente! Oi, mal! Beleza, eu quando era criança, quando eu vi essa cena, eu também pensei, eita, a voz do Gosma sai através do disco Mas se você for ver bem direitinho, não faz o menor sentido a gente achar que o Gosma, ele fala através do projetor de antigravidade Por quê? Por causa que se a gente for levar em consideração a espécie natural, os polimorfos Lá em viscose, eles não usam o projetor de antigravidade, entendeu? Eles só usam o projetor de antigravidade em planetas com a Terra, né? Que a gravidade é diferente, e eles não conseguem estabilizar o corpo deles Eles ficam naquela forma de poça, aí precisam de um projetor de antigravidade pra poder estabilizar a sua gravidade E também fazer todas as coisas que ele faz, né? A maniabilidade completa e tudo, voar, as coisas que você já sabe que o Gosma pode fazer Mas assim, então quer dizer que no planeta deles mesmo, eles não podem falar Então significa que instintivamente, por causa de evolução, eles teriam que aprender a fazer gestos, a ler sinais pra poder se comunicar Então considerando isso, o Ben se transformando no Gosma deveria ser assim instintivamente, por também ser um polimorfo E galera, se a gente pensasse, se fosse por esse lado, se a gente considerasse isso como verdade Então quer dizer que, de uma certa forma, até quebraria um pouco a ética do Asimundo, por quê? Por causa que não tem que sentir na pele o que é ser um outro ser, né? Esse é o propósito do Omnitrix Tanto que quando o Ben se transforma em espécies como o Vulpimancers, o besta, ele não fala Mesmo que ele possa falar, demonstrado aí, lá em Supremacia Alienígena, pelo Kevin Tipo, ele conseguiu falar ali, tanto transformado no Vulpimancers Ai, meu carinho! Considerando que o Omnitrix, o Supremomnitrix, tem um tradutor universal Embora é confirmado que a linguagem dos Vulpimancers é muito complexa, até por um tradutor universal Mas enfim, a gente vê que o Ben, ele não fala com o BG E isso tá respeitando a questão da ética, da espécie, de na pele, o que são outros Então, tipo, se os polimorfos, ele considerasse que eles não falariam naturalmente Só um profissional de gravidade, que ia projetar a voz deles pra ele poder falar Então, o Gosman era pra ser assim Porque imagina, vários polimorfos assim se encontrarem com o Ben, ao ver se transformar no Gosman Aí vê que o Gosman, ele consegue falar Eu acredito que, de certa forma, isso até poderia deixar eles ofendidos, entendeu? Então, por causa dessas coisas, eu prefiro acreditar que eles podem falar assim Independente do projetor de gravidade Porque o Gosman já foi mostrado poder criar uma boca Tá aqui, ele não precisa da boca pra falar Porque aí a gente sabe que biologia alienígena é diferente O Free Age, mesmo tendo boca, ele não move a boca e mesmo assim consegue falar Do mesmo jeito o Arthrope, né? Até porque ele tem os poderes cerebrais e tudo Ele pode falar através de ondas de pensamento Outros, como por exemplo o Alien X, também não tem boca e ele fala Então, galera, é totalmente possível no universo de Ben 10 existirem espécies assim Que não precisam de boca pra falar E principalmente o Gosman Porque se o Gosman, ele tem todo um cérebro espalhado pelo corpo O que impossibilitaria ele de criar outros membros? Opa, ficou meio estranho Mas beleza, né, galera? Mas enfim, voltando ao assunto principal do vídeo Que é em relação ao cérebro do Gosman Então, galera, por que o Gosman tem cérebro e você não? Bom, eu acredito que a maioria das pessoas não sei, não sei de nada Mas talvez você que esteja assistindo esse vídeo, você tenha um cérebro E com o cérebro, obviamente, você tem inteligência Então se você for uma pessoa inteligente, você vai deixar o like aí no vídeo Caso contrário, aí infelizmente, sinto muito Mas você seria considerada uma pessoa burra Tô brincando, viu, galera? Pelo amor de Deus Mas sério, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o like pra ajudar, beleza? Bom, galera, a gente pode ter certeza que o cérebro dele não seria um cérebro que nem o nosso físico, né? Até porque a gente vê que o Gosman, ele tá acertado por leis, essas coisas E ele fica de bola, né? Só atravessa ali Não afeta o cérebro dele Mas como é que funciona isso? Beleza, a gente entendeu que o Gosman tem um cérebro que nem o nosso Mas ele pode ter algo que cumpre a função fisiológica do cérebro, entendeu? É como se fosse uma bioquímica da sinapses ou neurotransmissão Vamos explicar aqui direitinho Como o Gosman, ele é um ser unicelular, confirmado pelo Dawen Como eu mostrei pra vocês também pela merchandising Ele é uma célula gigante Ou seja, tudo aquilo ali que a gente tá vendo no Gosman É só uma célula, né? Diferentes partes dessas células gigantes interagindo com outras partes Assim, não é a mesma coisa, obviamente, por causa que não é um ser sapiente Mas a gente tem como usar um exemplo na vida real, né? De uma célula chamada motoneurônio inferior Isso é como se fosse uma célula grandona, uma célula gigante Então pode existir um negócio desse Aí, beleza, entendido isso, né? Então, o pensamento é o derivado da sinapses, né? Seria basicamente a função terciária do cérebro O pensamento, entendeu? Tipo conexões O Gosman, ele conseguiria fazer isso sendo unicelular Simulando sinapses intracelularmente Isso significa que ele poderia ter organelas cuja função é justamente essa Então ele teria que ter compartimentos que seriam justamente essas organelas Que funcionaria como neurônio Mas ele não pode ser delimitado ao ponto de deixar de ser unicelular Se delimitado demais, já deixaria de ser unicelular O que eu quero dizer com toda essa explicação aqui É que basicamente, a maneira que funciona o Gosman Ele ter um cérebro espalhado pelo corpo É que ele sendo um ser unicelular Ele teria organelas que iriam executar essa função De fazer uma simulação de sinapses E assim, iriam cumprir a função fisiológica do cérebro Entendi Daniel Muito bem explicado Porém, esse bicho é muito nojento Eu que não queria me transformar em uma ameba dessa Cala a boca Nino Muito é massa o Gosman Um dos melhores alienígenas de Ben 10 E quem discordar vai ser eliminado deste universo Bem, então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Explicando a questão do Gosman Ter um cérebro muito legal Se vocês tiverem mais alguma ideia de vídeo Para fazer sobre o Gosman Explicando alguma coisa Que vocês não entenderam sobre esse alienígena Que tem uma biologia bastante complexa Deixem aí nos comentários E caso você não tenha assistido os outros vídeos Em relação ao Gosman Tá aí no final, tá aí no card Assiste lá e se divirta Então é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Seja membro Ative o sininho Falou e tchau Tchau